E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel Chermondo aqui do Curso de Guitarra Online, o canal que começou como guitarra pra todos e agora é Curso de Guitarra Online. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre esse momento que os guitaristas estão vivendo, principalmente os youtubers. Acabei de assistir um vídeo do canal do Maurício Alabama falando da indicação que o Gustavo Guerra, que é outro youtuber guitarrista, fez do Maurício Alabama. Eu tô achando muito legal que finalmente a gente tá podendo juntar forças, não ficar enxergando o outro músico, o outro guitarrista como um concorrente, mas sim como um parceiro, como um amigo musical, que a gente tá no mesmo barco. Então cada um tem uma particularidade, cada um ensina uma coisa diferente, porque cada músico tem a sua particularidade. Eu acho isso muito bacana, acredito que esse é o caminho pra gente poder finalmente romper com aquela coisa de, sabe, de achar que um vai roubar o meu espaço, que o outro vai roubar um aluno meu. É muito legal ver que tem espaço pra todo mundo e que cada um vai contribuir no meio musical com algo que realmente tem relevância. O Maurício Alabama, ele tem um estilo, o Gustavo Guerra tem outro estilo, o Nando Moura tem um outro estilo, o Marcos de Roça tem outro estilo, o Kleber do canal Turbo Guitar Channel, se não me engano, tem um outro estilo. E tem outros, o Wagner Nascimento, quem mais? O Matheus Stalin, o... quem mais, gente? Enfim, eles são tantos agora que estão no YouTube, né, que eu acompanho e eu sou muito fã de todos eles, porque eu aprendo muito com cada um deles, né? E eu sempre tô de olho no canal deles, né? E... porque eu também aprendo muito, né? E eu acho muito legal essa junção, essa parceria que tá acontecendo entre os canais, entre os guitarristas, principalmente porque a gente sabe como era antigamente, assim, né? E eu que tô... sou novo praticamente no mundo musical, né? No mundo profissional musical, e eu senti realmente uma certa resistência por eu ser novo, tá chegando, mas agora eu tô percebendo que existe muito mais afinidade ideológica, afinidade de mercado mesmo, afinidade de parcerias, enfim, pensando em... em união, né? E não em desavenças, e não aquelas brigas que a gente sempre ouvia entre um músico e outro, enfim, um barrando o outro, né? Então tá sendo bem legal, só queria deixar o meu registro aqui sobre a união dos músicos, que é muito importante, já que a gente não tem um órgão que realmente organize os músicos como temos a ordem dos músicos do Brasil, mas até hoje, sinceramente, não vi funcionar nada, nem nenhuma associação, nem sindicato, nada, né? Então a gente é muito... enfim, cada um por si, Deus por todos, é mais ou menos assim que funciona no meu musical, cada um se virando como pode, mas conforme a gente for unindo forças, e um ajudando o outro, é como uma cooperativa, né? A coisa vai crescer e todo mundo sai ganhando, né? Então é isso daí, queria deixar esse meu recado, acho... Tô muito feliz pelo que eu vi no canal do Maurício Alabama e no canal do Gustavo Guerra, um indicando o outro, o Nando Moura também sempre fala de um ou outro guitarista, já que o Nando Moura é, digamos assim, o canal que mais tem inscritos, né? Mais de um milhão, quase um milhão e duzentos, trezentos mil inscritos, então é muito importante a gente que tá chegando, né? Receber uma força, um apoio de quem tá lá em cima. Então é isso, gente, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.